Você lembra? Lembra quando tudo isso aqui era ainda um sonho? Lembra de todas as vezes que tivemos inquietações sobre esse dia? Como vai ser? Onde vai ser? Quando vai ser? Lembra quando estávamos olhando as estrelas e perguntando tudo isso? Hoje, sinto que Deus está aqui e antes de mais nada, agradeço a Ele por cada momento que passamos, inclusive os mais difíceis como a distância, porque todos eles nos forjaram e nos fizeram chegar até aqui. Prometo amá-la, honrá-la, consolá-la e protegê-la na enfermidade ou na saúde, na prosperidade ou na adversidade e manter-me fiel a ela enquanto eu viver. Só mais perto eu me via completo E quando alguém pergunta se esse amor vai durar Pra sempre da gente Depende Depende, é escolha, é intenção É seguir em frente E quando alguém pergunta se o A2 vai durar Pra sempre A gente Entrega o nosso amor Nas mãos do amor Pra seguir em frente Eu te amo mais do que no dia em que te conheci Eu te amo mais e desde quando você disse sim Eu te amo mais Mais, mais E a cada novo sol eu amo mais Eu te amo mais do que o pássaro ama a flor Eu te amo mais e é tão grande esse nosso amor Eu te amo mais, mais, mais se no fundo Você entender que mais ainda é pouco Eu te amo mais do que o pássaro ama a flor Eu te amo mais do que o pássaro ama a flor Você entendeu que mais ainda é pouco Eu te amo tudo Seguir em frente E quando alguém pergunta Se o A2 vai durar Pra sempre A gente Entrega o nosso amor Nas mãos do amor Pra seguir em frente Eu te amo Mais do que no dia Em que te conheci Eu te amo mais E desde quando você Disse sim Eu te amo mais Mais, mais A cada Eu vos declaro Marido e mulher Pode beijar sua esposa Eu te amo tanto E é tão grande Esse nosso amor Eu te amo mais, mais Mas se no fundo E é por isso Que diante de Deus E destas testemunhas Eu, Natália Monfort Braga Santos Rodrigues Prometo te receber Ramon Silveira Rodrigues Como meu legítimo marido Para conviver Para viver conforme Ordenado por Deus Na santa instituição do casamento Prometo amá-lo Honrá-lo Consolá-lo Na prosperidade Ou na diversidade E manter-me fiel Enquanto eu viver Eu te amo Em tudo Eu te amo Em tudo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo